Não é curto, não tem torno da passageira Manique, não passa, feito brincadeira O amor deixa a marcas E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra me pedir perdão Cabeça, torna, coração na mão Desejo pegar no fogo Se sabe o direito da hora, nem eu te passei Não tem quatro, não falava, só pra lhe dizer Se eu posso, você é morto Volta, vai pra mim, que dor E de uma coisa, eu vim dizendo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor Não há nada, vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa, eu vim dizendo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É, essa é a chate bom A louvara deixou Aqui é bom demais Vem pra cá, vem Beleza Chora, essa é a chate bom demais Sergoninha Sei que é incrível, meu amor Não quer dar sempre aberta, amor O meu amor não se acaba assim Ele espumaça, querendo Não é coisa de momento Vai pra passageira Maria que dá espaço Feito brincadeira O amor deixa marcas A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa, eu vim dizendo, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar É, essa é a coisa linda Vamos passar Vem agarradinho, é bom Eu vou passar Vem agarradinho, é bom